Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de dar um gostei e não se esqueça de compartilhar esse link, esse vídeo, nas suas redes sociais, no WhatsApp e também no Facebook. Hoje nós vamos ler o versículo 113 do Salmo 119. Acompanhe a leitura. Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Apartai-vos de mim, malfeitores, para que guarde os mandamentos do meu Deus. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva. Não me deixes envergonhado da minha esperança. Sustenta-me e sereis salvo, e de contínuo me recriarei nos teus estatutos. Tu desprezastes a todos que se desviaram dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. Tu tiraste da terra como escória a todos os ímpios, pelo que amo os teus testemunhos. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. Então, aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. A duplicidade. Você já observou que às vezes você mesmo, ou pessoas que estão ao seu redor, até mesmo crente, sempre quando vai falar uma palavra, fala uma palavra com duplo sentido, sempre que vai tirar aquelas brincadeiras, sempre tira brincadeiras com duplo sentido. E o salmista aqui, ele está dizendo, aborreço a duplicidade. Tem pessoas que acham que duplicidade é só de personalidade, duplicidade é só de ter 10 mais 10 é 20, de ter dois DVDs, duas câmeras fotográficas, e daí por diante. Duplicidade não é só isso. Há muitos crentes, eu observo, eu vejo muitos crentes que quando vão brincar, brincam com duplicidade, eles vão falar algumas palavras, falam em duplo sentido, e eles se dizem que a boca deles só sai coisas boas, que ele é uma fonte de água doce. A Bíblia disse que a fonte da água doce, ela só jorra água doce. Uma fonte de água amarga só jorra água amarga. Mas a boca de muitos cristões, ela está jorrando duas qualidades de palavras. Uma hora ele fala a palavra de Deus, outra hora ele fala palavras pornográficas. Uma hora ele fala a palavra de Deus, outra hora ele já está brincando com dupla brincadeira, dá para entender uma dupla personalidade na brincadeira dele. A duplicidade nas brincadeiras, no falar, no agir, mas só que quando essas pessoas estão na igreja, elas é uma só, é uma adoradora. Mas quando está no grupo de amigos, deixa de ser adorador e passa a ser a duplicidade. Passa a exercer o duplo, o clone que ela é. Então, meu amigo, Deus aborrece a duplicidade. Seja ela qual for, você precisa ser crente. Ou caso contrário, é melhor desistir. É por isso que Jesus disse. Diga sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. A duplicidade é procedência maligna. Seja ela no seu falar, no seu brincar com seus amigos, você precisa ter a atitude de um adorador, a atitude de uma pessoa de Deus. Ou você seja crente, ou você não seja. Mas a duplicidade Deus aborrece. Então, procura observar os teus caminhos, a forma com que você fala, a forma com que você brinca, do jeito que você age. Porque a duplicidade Deus aborrece. Essa é a sua palavra de hoje. Te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.